What's up, what's up, e aí galera, beleza gente, o Jocosa, Jocosa aqui Estamos chegando aqui num cliente, no Reinaldo, ele tem um pet shop Bem aqui nós estamos chegando aqui, num pet shop dele pra instalar umas placas Vai ficar muito legal É bem aqui Nessa esquina Bem aqui, nesta esquina Aqui é um ponto de ônibus Não pode parar aqui Está para trás do pódio não? Não Onde que ele é aqui? Aqui, onde está essas patinhas aqui no vidro Ele deve estar aqui não? Ele deve estar aí sim O problema é que É, ou aqui na esquina Por enquanto Só para descer Descer as coisas Cheguemos Deixa eu ligar para o cliente Segunda-feira Depois de um dia longo do trabalho E a gente ainda vai Dar uma prolongada aqui E é nóis Agora eu mostro para vocês E o serviço Fala galera Estou aqui com o Reinaldo E aí pessoal? Ele é dono do pet shop aqui Mostra para nós aí como é que está Pet shop está feioso Eu coloquei esse post Feioso Pois esse post aqui De 60 dólares Da Amazon Eu mesmo preguei Um serviço péssimo Porém Fez muito sucesso Com os dogs Coloca isso aqui Os dogs não reclamaram não Coloca aqui as almofadas Vou cobrir elas agora Aqui um balcãozinho As cages para colocar a dog Mesa de fazer grooming Secador Tesouro Equipamento todo aí Aqui a banheira Aqui a banheira O negócio está desenrolando Fiz uma pintura aqui recente E Precisando de fazer uns upgrades É Nós vamos fazer um upgrade Já já Vamos ver as placas? Vamos Filma aí amor Para nós E amor Preciso de mais uma mão Para poder Quanto é que eu abro aqui? Eu sei que eu vou abrir Minha flor aqui Você está preparado? Essas vão ficar Essas bem grandes É de dentro né? É Só de dentro Põe em cima Toda a escada ali Para a gente poder Desembalando Passei ontem e sábado O dia inteirinho Pintando Pintando Porque o rendimento estava ocupado Pro rumo Aí ele faz outras coisas Não sabe como é Só filma aí Só filma aí Virei de cabeça na baixa Virei Deixou a galera cair Gente do céu Reinaldo Chega aí Vamos ver o que ele vai achar aí do primeiro painel Aí as fotos que eu mesmo fotografei aos poucos Fui montando aí O Paulo Me ajudou a fazer essa obra de arte aí E aí O que você achou? Colocar essa arte agora dentro do shopping Está maravilhoso Gostou? Espetacular É isso aí É isso aí Amor Vamos tirar esse plástico Também a gente não quis tirar lá Para não ranhar Vamos lá 3, 2, 1 Essa cachorrinha aqui é especial Ele está mudando agora Para a região lá de Escoço Eu vou precisar que você me abraça a parede aqui Esperar essa parede aqui Retoquei as perninhas dessas coisinhas aqui Do jeito que você está vendo aqui estava horrível Bem melhorzinho Do jeito que está, está um big improvement Pintei os baseboards Você está pintando essas paredes também ou não? Eu retoquei tudo que é branquinho foi retocado Essa parede eu pintei de novo cerca de um mês atrás Aquele azul lá de dentro da banheira Retoquei recentemente um mês atrás E todo o baseboard eu pintei sapo Baseboard eu pintei sapo Esse joga todinho Isso aqui é para cachorro sentado e deitar É sério? É só Aí para disfarçar Pus esse quadrinho aqui Alguma coisa que tenha a ver com o shopping Posiciona bem esse cara para poder te ajudar Posicionam bem esse cara para poder te ajudar Esse dia vai me atrapalhar Esse dia vai me atrapalhar Coloquei você na função Só de filmar aqui pra nós Minha função é trabalhar Tá certo Tá filmando aí? Tá filmando ali Me ajuda? Esse aí é a pão que eu tenho aqui pra ele Aqui em cima Dá pra encontrar ele aqui hoje Até você não mal o cara que faz o freio Vai pra poder ficar aqui Calma Aí eu vou tirar o plástico atrás E aí vai ficar final Esse cara já vai ter um nome É o nome novamente? Oi, você não lembra? Acompanhei um pouco o vídeo de vocês Fizeram a viagem de carga Na Flórida Foi lá pra Massachusetts Caralho, você roubou muito Mas o tempo passa tão rápido Já tem alguns anos isso No mês de 2016 Tem seis anos isso O que é isso? Seis anos Vai chamar atenção agora Eu juro pra você O pessoal dirigindo os Tesla Os Porsche Assim, fazendo assim Vergonha, cara Não era pra ser assim Não era pra ser assim Não é, agora é, agora é logo Bora, cara Tá, você entendeu? Tipo assim Aí o pessoal chega Tipo assim Eu acho que você tá Assim, né Tá, mas não é Mas não é Cara Vamos lá. 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 Achou a espátula. Vamos lá. Dentro da embalagem Aí no chão Você põe lá só Vou embolar tudo lá Vamos daqui Vou embolar junto com os outros ali Vai embolar da maneira apropriada Só o canudinho Você mesmo Cachorro Só um Eu passei o cachorro Eu passo o grooming cachorro E eu olho o cachorro Quando eu vou viajar Só isso que eu falei Me deixa vivo demais Demais É Olha, sinceramente Se você quiser passear cachorro Hoje eu falo só a gente Que galera Mas no futuro Tem que fazer bem feito Tem que ter uma boa Tem que ter uma boa Comunicação com o pessoal Muito importante Aham Deixa eu juntar aí Daqui Deixa eu juntar isso daqui então Vou jogar ali na camionete Correria, moçada Correria Correria Bom Agora eu vou estalar aquela placa ali em cima primeiro Lá de fora E é nóis pessoal Apesar das escadas aqui Não vai ter como ficar filmando Quando ela estiver pronta Eu mostro pra vocês como é que ficou Valeu Ok galera Bota na placona aqui em cima Sai comer né Tá de boa Já firmou já a placa Só firmou Só firmou Tem os buraquinhos lá em cima Pra colocar luminoso Tá de boa Tá de boa Tá de boa Não faltei maluco O que não vai mexer nada vai botar a peru Se você mexer, você vai botar a peru Vai botar a peru aqui no meio Vai botar a peru aqui no meio É mais para aquela época mais escura Rápido, né? Uma hora da tarde já está meio escuro O cara lá é mole Sim, mole, esse que é O negócio é sempre que vem eu considero Aqui Deixa eu só trazer os cachorros daqui São tudo de boa, depois desse carro eu deixo eles todos São de boa É isso aí Agora nós vamos lá para dentro A segunda parte Chocos O som esquerdo Vou botar uma plaquinha aqui na porta Que cachorro Que isso, Maria Tá na mão, você não colocou esse cachorro Uma foto, um upgrade Esse cachorro aqui é um dos cachorros E esse? O Jax? É, 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 tá da direita aí Já arrumei um amigão aqui Já chegou aqui querendo um Só uma foto, cadê o Jax? Não é não Não é não A hora que for fazer a placa Esse cara é responsável por ter me recomendado tanto Ali Isso Tá vendo? Mas não foi uma das fotos que eu falei no final Para você adicionar E por coincidência essa foto Ih, olha aqui Ih Ai, tá uma galera Olha essa miudinha Quem que é a rainha dos baixinhos, meu bem? Fala pra eles Mildinha Aqui Mildinha Nala Nala, girl Essa aqui que eu gosto Fala pra eles Aí, meu irmão Fala pra eles Quem é que manda aqui na parada É você, não é, meu irmão? Veste aí É minha tutuca Nossa, paizinho Tá bom Tá bom Já ouvi Já ouvi Fala um pouquinho Pera que o paizinho vai pegar aquele biscoito gostoso Vem pra dentro Vem pra dentro Vou pegar aquele biscoito gostoso Olha aí, gente Eles vieram conferir o serviço Pô, olha aí, ó Você tá gostando do serviço? Tá? Que bom, hein? Tá gordinha, hein, menino? Tá gordinha, né Você é bonito, você é É? Muito bonito Nossa senhora Essa é a minha criança Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Nossa, paizinho Nossa senhora Um biscoito bem gostoso Ela sentou já Nossa senhora Baby girl Aqui, ó De frente aqui com o vídeo, ó Aí, sit Rufos Tá, não? Ih, ó, Mildinho Aí Aqui, meu bem Aí Sit down Sit down Sit Fica aí, onde você tá, rapaz Fica aí, aí Wait Fica aí, Mildinho Ó Sit down, rapaz Ó Sit down Sit Sit Three Two One Tá vendo que é um sucesso Desce, eu boto os cachorros aqui e mostro a ponte As cores ficou muito legal Bem viva Ó Pra não atrapalhar, Mildinho Mildinho, aqui, ó Sobe 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 Sobe, girl Aí, vai lá pra cima Vai, vai, vai Olha aí a porta Ficou 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 Aí Fica aí Olha a porta aí Ficou É, pintadinha Ontem ainda Cobri Ainda Respingou um pouco Mas Fiz o que eu pude Melhorou Sim, melhorou Agora esse aqui É, ficou melhor, né Que a gente tava naquela ideia de Contornar isso aqui Tudo Deixa eu segurar ela por cima Pra ver o que que a gente faz De repente a gente põe nesse limite Só vou segurar aqui pra você ver aí, ó De repente a gente elimina essa parte de baixo, ó Ou deixa assim Fica aquele verdinho lá É, pode É, pode tomar um pouquinho mais aqui assim Ou o que que vocês... Calma, não prega ela ainda não E o que que você acha de Eu tenho essa tinta assim Eu passo essa tinta assim rapidinho Não mexe com isso agora Nesse momento não, né? A gente pode A gente pode Vou botar ela tampando embaixo De metal Cadê a... Pega uma escada lá pra nós Pra gente botar E aí 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 Tá saindo aí Vai ficar de boa Vai dar um trabalho pra você Ele tá todo mundo Faz parte Pulo, você não trou... Esse camarada aqui Ele... Ele... Ele tá forjado, hein? É muito estresse, né, cara? Ele anda muito estressado, né? Deixa eu ver com o silêncio aqui Tá bom, não Ele quer um carinho, né? Ele quer um carinho Ah, ele quer um carinho Presta atenção, né? Aham Você quer um carinho, né? Você quer um carinho Olha que bonito, né? Tá que bom E aí ele pede o carinho Olha aqui Eu vou parar de fazer o carinho nele Que nome não é esse? Ó Ó Ah Mas é bonitinho Como é que é o nome desse aqui? Desse marrozinho? Rufus É o Rufus É o Rufus Ele tá longe do Rufus Ih, Rufus Esse camarada aqui também tá... Querendo fazer amigas É o Jax Ih, Jax Mais ou menos nesse rumo aqui, não é? Vamos assim... Isso, isso Qual é a meta mais ou menos? Isso Uma meta aí, exatamente Enquanto você faz aí, eu vou fazer o balcão E os dois... Somos Vocês dois, né? Somos Eu acho que tem Eu acho que tem Eu acho que tem Engraçado só Não Não Não, gente Desenrola esse negócio Esse adesivo aí Não Eu acho que estou aqui Eu estou lendo aí Nos bolsinhos dela É o Rufus É o Rufus É o Rufus É o Rufus Se você gostou do Rufus É o Rufus É esse aqui Já virou do amigo Tá bom? Tinha um pouquinho pra lá Tinha um pouquinho pra lá O banco Ó a farra Ó a farra Ó a farra Ó a farra Jax, a cordinha Jax, a cordinha Jax, a cordinha A cordinha É isso, menino A cordinha, Jax A cordinha A cordinha A cordinha Cabo de ar Ó Força Força Ficou bom essa pinturinha aí? Essa plaquinha tá firme, né? Ela tava frouxa Essa aqui eu pintei de branco Deixa eu pegar o bolo até aqui em cima assim Espera um pouquinho Vem, Jax 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 na madeira. Eu acho que eu andava aqui também. Embaixo vai ficar faltando? Não, não vai não. É, sei. É certinho. É aí mesmo? Deixa eu ver se a gente levantar, porque vai ser interessante porque vai aparecer mais um louco. É. Por esse motivo, acho que é melhor eu tô só aqui. É. 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 E aqui a madeira é pura mesmo, hein? E aqui a madeira é pura mesmo, né? 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 Já escerou. Agora fazer o mais largo, que falta a madeira ficar zero. Pode chegar aí? Pode, pode. Tem três queijos aqui de fábrica desse negócio. Ótimo. E esse é o bote. Exatamente. Outro, outro. Outro bizu, né? Faz retorno, pode. Cara, frio esses dias agora, porque a gente passou uns dias maravilhosos em Marcos. A gente foi bem, com um jeito de spoiler, com um clima muito bom em Marcos aí. Tá, tá. Já assisti o jogo do Warriors, não tem nem pra ver, passando bem agora pra passar pra lá. Um dos meus clientes aí, ele mora do lado da arena do Warriors, e ele tem o passe anual, e ele me deixou ir no jogo com as quatro de dois ingressos. Top, viu? Vocês já foram alguma vez? Não, nunca foram. Sessenta e dois a sessenta. Porra, e de graça no jogo do Warriors, duas e dois ingressos, tá louco, o cara é massa. Sabe da coisa? A esposa do cara faleceu em leitarro, trinta e sete anos de idade. E ele, por coincidência, eles alugaram. Tem dinheiro, né? Vive bem, trabalha com computador, na época da pandemia. Aí eles falaram assim, igual o casal... É assim, tipo, bate em hobby, igual você e seu marido. Casal. Aí a cachorra labrador preta. Aí eles falaram, oh, Reinaldo, by the way, a gente vai pra leitarro, viu? Dessa época tal, época tal. A gente vai ficar lá um mês. Aí eu falei assim, do nada. Oh, que invejo. Poxa, queria eu ir e tal. Oh, you welcome to come. Falou assim, você tá bem-vindo, tá bem-vindo. Um fim de semana aí, a gente vai ficar lá um mês. Só você avisar, pá, que eu falo com o Lauren e você vê aí. Seria o Reis, a mulher, eu casar. E assim foi feito, cara. Aí eu, pá, olhei o calendário, aí arranjei com ele de ir no último fim de semana, antes de ele terminar o mês, né? E, rapaz, a gente passou um final de semana bacana lá, fazemos um hiking na neve. E eu, ele, a mulher dele e a minha mulher. E o que aconteceu de que a mulher passou mal. A gente pegou, fez um... No final de semana que você explorou? Hã? No final de semana que você explorou? Sim, mas ela morreu três dias depois. Fiz ainda o vídeo, a gente brincando na neve e tudo. Nossa, loucura. Mas então... Meus clientes, o que me deu o ingresso é dessa cachorra que ele tinha, ele tinha aqui, ó. Brixie, cadê? Labrador, essa aqui, ó. Brixie. Labrador de Brixie. Esse aqui, só tem a coloca mais pra cima, assim? É, fica, fica a nossa escolha aqui. A gente vai ter o olho e achar que vai ficar melhor, não? Sim. É mais mesmo que vai ficar mais... Sim, porque lembra que eu vou ter também esse banco e vou ter... Eu vou ter aquelas alufadinhas lá. Tá filmando? Tá filmando. Vai pro YouTube. Tem aquelas alufadinhas ali. Vamos pegar a outra escada aqui? Não, que eu queria só puxar a porta. Põe o banquinho aí, amor, pra poder ter a noção da altura. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Pega o banquinho lá e põe pra poder ter a noção da altura. O que a gente vai fazer agora? Foi lá em cima, ó. É, cara? Pera aí, pera aí. Dá aí, deixa eu ver. Olha, esse marrozão tá ali, ó. Tô vendo ele ali, a fotinha dele. Made Redwood City hoje, foram proletar uma semana, vai ficar comigo. E aí, o que a gente viu a noção, né? Que a altura, né? É. Vamos até pôr em cima dele pra não cansar os braços. É. 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 Tô vendo ele assim, vai ver. Deixa eu segurar e você vê a altura que você quer. Isso. Tinho mais baixo, né? Um pouco, eu acho. Vai lá pra você ver. E aí, todo mundo pode ficar sempre olhando aqui. Aqui também dá pra você tirar a foto dele, né, também. É. Caso eu pensar, tanto do lado como do outro. Aham. Aqui é isso. É, mas ali ele tá bem centralizadinho, né? Acho que é aí mesmo. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais um atrás. Deixa eu ver aqui. Eu tirei. Não tirou. Eu tirei, não tem mais não. Ah, legal. Vamos, segurem vocês dois. Um sentinho. Por favor. A gente tira mais ou menos uma medida. Aqui. Aqui tá 11 inches aqui. 11 inches. Você acha que tá bom? As alturas? Que é menor, que é menor. Segurei só um instante. Opa. Sai da frente, Rufus. Aqui, fica ali, ó. Aí, garoto. Viu? Fica quietinho. Fica quietinho. Vamos por 10 inches? Aí, tá bom? É 10 inches. 10 inches. Tem que marcar aí. Olha a caneta. Agora quer que eu seguro pra você? Dá uma olhada também? Que a sua opinião conta muito também, irmão. Se eu seguro, estou segurando, estou segurando. É, eu acho que tudo tá ótimo, hein? Que vai dar pra ficar... E no meio da parede? Você quer ir pra lá? Pra cá? Tá o quê? Aqui? Esse banquinho fica aqui ou mais pra cá? Bem encostado lá. E eu coloco aquelas duas cadeirinhas lá. Tá. Tem encosto logo depois. Você tem que ver se quer mais pra lá ou mais pra cá? Mais por aí um pouquinho. Aí, tá bom? Então, peraí. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Vou pôr só um no meio. Pois é, tem que pegar treino lá e medir um 10. Peraí. Colocar o campo. Aí tem esses dois banhos aqui. Se quiser não posicionar ele, porque daí a gente tá certinho. E aí, olha, ele tá na marca, as costas, ele vem aqui. Então, vamos chegar mais vezes no lugar dele e pôr as cadeiras aí quando a gente... Costou aí? Conseguiu? Consegui. Ele tá do jeito agora. Se quiser pôr só pra cá. Essa também, né? Essa também. Um espaço. Um espaço. Sai da frente. E... Chegou baixo do banquinho pro lugar pra ele poder botar as cadeiras. Não, agora vamos segurar ali em cima. Agora a gente segura o quê? A gente tem que ir ao menos. Abando um pouquinho esse lado aí. Pra frente. Com mais ou menos naquela altura lá. Ah, não atrapalha a cadeira aqui não. Então tá ótimo. Agora segura um instante, segura um instante. Eu vou pegar a calma. Pode pegar. Pode pegar. Aqui tá 9. Bota aqui no meio aqui. Baixa, baixa mais um pé. Baixa o celular não. Baixa o celular. Baixa o celular. Baixa o celular. Baixa o celular. Baixa mais. Baixa mais. Baixa mais. Acho que tá bom aí. 10 índices, não é isso? É isso aí. 2. モ the lindas. 3. 4. 5. 5... 5... 6... 6... 7... 6... 5... 7... 9... 9... 7... A gente tem que medir por um lado e depois. Você não quer chegar a gente mais pra cá ou aqui tá bom? Não precisa analisar. Tô analisando tudo. Volta a outra cadeira aqui. Você põe ela bem rola de aqui ou não? Sim, eu coloco os meus vizinhos. Sim, aqui é pra cachorro deitar. Sempre com os cachorros. Pois é. Vai ficar bom assim. Eu revezei antes e esse longo, esse longo, estava aqui e aí uma cadeira e o mais curto e caminha uma cadeira ali. Mas eu peguei e falei, não, eu queria uma coisa. Na verdade, quando o cara construiu isso aqui, ele não me entendeu direito. Ele construiu ele um pouco narrow e eu queria que viesse um pouquinho mais pra cá. Mas tá bom. Vou começar. Tá 10 cabado. 10 e... Então, também assim, 10inho mesmo lá, um lado. 10... 10... 10 e... Não tem, foi 10 um pouco complicado. Faz isso tudo. E aí... E vamos raspar esse negócio 7162, olha pro time de lá 8162, olha pro time de lá Agora eles vão adorar hein Mas se tiver ficado faltando um cachorro também você vai escutar Vamos lá. Vamos, galera, aí, ó. O painel aí que ficou. Essa é a medida que vocês mediram? Vocês dois? 20 anos mais ou menos, você tem risco? Aham. Será que? Eu tinha, não sei. A gente não se... Vai dar certo, não? Era só um pouco, só vai dar certo. Esse vai tirar mais... Não, vamos por gente. Vamos ver o balcãozinho aí, como é que ficou. Vamos continuar nesse risco aí. E a resolução do negócio? A qualidade da imagem? É. E aí, vai botar esse aqui, aí vai ficar... Show, hein? Deu mais cor, né? Deu mais cor. Ó, é nóis. Deixa eu agarrar aqui, pessoal. Ajudar o pessoal aqui. Bom, pessoal, olha aí como é que ficou. E aí, Mr. Reinaldo. Gostou? Maravilhoso o trabalho. Olha aqui, ó, do outro lado aqui, ó. O balcãozinho aqui, como é que ficou o balcãozinho. Dando boas-vindas ali. A artista da casa aí, a dona da casa já tá aí. Quem que é princesa de pai, meu irmão? Olha lá. Olha lá. Bom que você já tem uma vitrine viva ali, né? Os cachorros. Não, é. Os cachorros do antes de dia. O outro, assim, um tá deitado, dormindo, aí o outro deita escorando assim no outro. Show de bola. É isso aí. Muito legal, ficou bonito, hein? Ficou legal mesmo. Você gostou? Você gostou? Gostou muito. Você gostou do quadro aí? Você gostou? Você tá doido é querendo um biscoito. Mostra pros meninos que você sabe rolar no chão, vai bem. Nesse chão sujo. Espera, espera. Dá uma voltinha. Vem aqui, aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Down. Down. Mildinho. Down. Roll over, girl. Roll over. Pra ver de ser sem vergonha, meu bem. Other side, other side. Other side. Calma. Dá voltinha, dá voltinha. Preguiça, meu bem. Dá voltinha, meu bem. Meu irmão. Other side, other side, other side. Down. Roll over. Tá com muita preguiça, miudinho. Jack, sit down. Sem educação. Sit. Esses cachorros são muito massa, hein, bicho. Dá mãozinha. Dá os três da mãozinha, querendo. Fica atrás de mim. Pera. Vai atrás de mim. Vai atrás de mim. Sit. Sit. Dá mãozinha. Dá mãozinha. Dá mãozinha. Ok. Tem que dividir isso aqui em três. Ele foi no maior. Olha que bicho malandro. Acabou, né, meu bem? Por hoje chega, não é? Ganhou um trickzinho. Reinaldo, muito obrigado. Obrigado você, Paulo. Com certeza vai ser contratado para mais serviços. E é isso aí. Para continuar improvisando a aparência do pet shop. E com certeza vamos deixar um like sinistro lá na página. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Valeu. Eu tô aqui. Até mais, pessoal. Valeu. E aí Música 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 Música